A revisão da política de investimentos de Cabo Verde é um instrumento que contém uma análise estratégica sobre como utilizar melhor o investimento estrangeiro direto no setor do turismo como uma alavanca para o desenvolvimento sustentável. A mesma foi apresentada e discutida esta terça-feira na Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento que aconteceu em Genebra. O ministro da Presidência do Conselho de Ministros foi quem chefiou a delegação cabo-verdeana presente no evento. As revisões da política de investimento das Nações Unidas pretendem ajudar os países a melhorar suas políticas de investimento com o objetivo de alcançar o JDS e familiarizar os governos e o setor privado internacional com o ambiente de investimento. Nos próximos dias 11 e 12 de dezembro, o governo irá organizar o seu primeiro Fórum Internacional de Doadoras e Investimentos numa conferência a acontecer em Paris, sob o lema Construindo Nova Parceria para o Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde. O objetivo da mesa redonda é reunir parceiros internacionais de desenvolvimento e representantes do setor privado em áreas estratégicas para desenvolver uma parceria tripartida, de forma a fazer de Cabo Verde um destino atraente e estimulante para negócios.